Bom mesmo é ir às compras e ainda ter um espaço especial para aproveitar o tempo livre com uma praça de alimentação recheada de opções. Aqui no Econômico Center é assim, você encontra um espaço que atende a todas as suas necessidades. Uma praça de alimentação completa, de dar água na boca. O almoço pode ser garantido com a boa comida do restaurante general. Almoços especiais com buffet livre por R$ 16,99 ou em quilo por R$ 39,90. Aos domingos e feriados os valores mudam para R$ 22,90 o buffet livre e R$ 39,90 o buffet em quilo. Está valendo muito a pena e não dá para resistir. Olá, eu gostaria de convidar a todos para vir e conhecer o restaurante general. Estamos instalados na praça de alimentação do Econômico Center. Temos mais de 12 tipos de pratos de salada, mais de 15 tipos de pratos quentes. Temos também bifé, temos também grelhados, sobremesa cortesia. Precisamos de uma alimentação mais saudável. Temos também duas vezes na semana saladas orgânicas. Temos pratos fit, então precisamos de uma alimentação mais equilibrada, natural. Venha conhecer o nosso restaurante. Sejam bem-vindos. E para quem quiser aquele lanche da tarde, almoço ou uma janta descolada, pode vir até a Recomendo e encontrar um cardápio variado, com massas, panquecas, sopas, pastéis e lanches deliciosos. Com direito a promoções especiais todos os dias da semana. É para recomendar mesmo. É isso mesmo. Então eu quero convidar todos os clientes, que já são nossos clientes no Master Sonda Shopping. Agora temos um novo espaço aqui no Econômico Center, com uma estrutura bem bacana, bem ampla para servir todos. E quem não é nosso cliente, não pode perder. Tem que vir aqui provar os nossos produtos, as massas feitinhas na hora, deliciosas panquecas, lanches. E tem que vir conhecer, que eu tenho certeza que vão adorar. E o cheirinho de café quentinho e feito na hora. Além da grande variedade de salgados e doces especiais da Café e Cia. Tudo para você não resistir. No verão agora, a gente começa com os cafés gelados, a gente tem toda a linha de caputino gelado, café tropical, que ele é com doce de leite. A gente tem toda uma gama de cafés gelados com chantilly, que são uma delícia. Além do suco natural, a gente tem também salada de fruta, temos sanduíches. E também aqui no Econômico Center, só aqui você encontra o crepe suíço, que é uma delícia. Quem já é cliente já sabe da qualidade do nosso produto, né? E quem ainda não é, quem ainda não conhece, a gente convida todos para vir aqui no Café e Cia e provar essas delícias. E trazer um amigo, bater aquele papo, porque fica um ambiente bem agradável e tranquilo, né? Para passar uma horinha e descontrair. Agora o que não falta por aqui é opção. A Mallorca tem um quiosque irresistível para você matar a vontade de um delicioso sorvete. Diversas e deliciosas opções para dar água na boca. Um buffet com 18 sabores de sorvetes gourmet, que é muito mais cremoso. E ainda opções de picolés, açaís e sorvetes em potes. O espaço fica aberto de segunda a domingo, das 11 da manhã às 9 da noite. E a loja aceita cartão de crédito para facilitar ainda mais a sua vida. A gente trabalha com mais de 50 sabores. E um buffet que oferece para o cliente 18 sabores. Nossas colaboradoras servem o cliente, porque trabalhamos com um buffet chamado buffet gourmet. Um sorvete mais cremoso, até pelo modo como ele é preparado. E ficamos felizes em retornar, trazendo a Mallorca de novo, a pedido de muitos outros clientes. E a gente fica feliz querendo que todos venham nos visitar e saborear as nossas gostosuras que estamos oferecendo por aqui. Venha para o Econômico Center, um novo conceito de atacado, na Rua Alemanha 1201, bairro Três Vendas, em Erechim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto